Sem você Meu coração reclama, você é tudo que eu preciso Meu mundo, meu paraíso, minha glória, minha fama Com você na minha vida, tudo é diferente Mandou a saudade embora, esse trem que mata a gente Você me traz alegria, te vejo, fico contente Meu coração bate forte, eu ganhei Você que sorte, caiu do céu de presente Saudade pode ir embora, meu amor já regressou Pode ir, não volte mais, me deixe em paz por favor Essa noite vai ser nossa, adeus solidão e dor Tô nos braços da morena, meu amor minha pequena Tô sentindo seu calor Saudade pode ir embora, meu amor já regressou Pode ir, não volte mais, me deixe em paz por favor Essa noite vai ser nossa, adeus solidão e dor Tô nos braços da morena, meu amor minha pequena Tô sentindo seu calor Sem você na minha vida, eu estou perdido Sem você na minha estrada, eu não tô com nada Sem você na minha cama, o meu coração reclama Você é tudo que eu preciso, meu mundo, meu paraíso Minha glória, minha fama Com você na minha vida, tudo é diferente Mandou a saudade embora, esse trem que mata a gente Você me traz alegria, te vejo, fico contente Meu coração bate forte, eu ganhei, você que sorte Caiu do céu de presente Saudade pode ir embora, meu amor já regressou Pode ir, não volte mais, me deixe em paz por favor Essa noite vai ser nossa, adeus solidão e dor Tô nos braços da morena, meu amor minha pequena Tô sentindo seu calor Saudade pode ir embora, meu amor já regressou Pode ir, não volte mais, me deixe em paz por favor Essa noite vai ser nossa, adeus solidão e dor Tô nos braços da morena, meu amor minha pequena Tô sentindo seu calor Aê moçada, Silvaneta e Matarazza aqui no programa Acertão em Festa Eu quero aproveitar o programa Acertão em Festa E abraçar o pessoal lá do bairro Planalto Compadre Expedito, acumade negra Compadre, você tá sumido, ué Compadre Silvio Plantas Alô, Dircilene, alô, Emily, abração pra vocês Vamos continuar o programa e mandar a moda pra vocês E agora sim, atendendo o pedido do pessoal do bairro Presidente Rússio Sebastião e o Fuxi Vai pra vocês em Teodoro e Sampaio